Boa tarde pessoal, tudo bem? Sérgio Zan, diretamente aqui do Jardim Nova Olinda. Estamos aqui com a oportunidade de cair o queixo aqui na região. Não temos produto com concorrência para esse tipo de produto. Uma casa de 3 quartos, sendo um suíte, a 4 ruas da Avenida Santana, correto? 4, 5 ruas da Avenida Santana. 113 metros de área construída e 228 metros de lote. Era uma casa de esquina que já está vendida e temos aqui a casa de contra esquina. 113 metros de área construída e 228 metros de lote por apenas R$ 180 mil. Um projeto fantástico, parcelamento da entrada em até 10 vezes. Você vai estar conhecendo esse imóvel com a gente, o pessoal vai estar trabalhando a parte de limpeza pós-obra. Mas depois a gente vai gravar um novo vídeo com o imóvel limpinho para você. Mas não vamos perder tempo não, vamos conhecer essa casa. A casa está ocasiada aqui na rua Conde dos Arcos, correto? Um projeto fantástico. Mais à frente aqui, se entrando no imóvel, Nós temos uma frente muito grande, como você pode estar observando. A gente vai estar passando aí para você daqui a pouquinho. Garagem larga, os muros altos, pingadeira em torno de toda a extensão aqui do imóvel. A garagem ficou muito boa, cabe aí tranquilamente 3, 4, 5 casas se você desejar. Entrando aqui, temos uma porta larga, como você pode estar observando. Toda no blindex. A sala ficou de cair o queixo. Olha o tamanho dessa sala, pessoal. A sala ficou simplesmente incrível. O imóvel é apaixonante. Olha o tamanho dessa sala, como você pode estar observando. Tem bastante tomada. Para você colocar um painelzão de TV ali, um sofá de 4 metros. Bem aqui para você assistir o jogo de futebol. Comendo aquele churrasquinho, recebendo seus convidados. Entrando aqui na parte íntima, nós temos uma suíte de um tamanho excelente. Essa suíte deve ter aproximadamente uns 15 metros quadrados, 16 metros quadrados. A suíte ficou muito grande, como você pode estar observando. Excelente acabamento pé direito, de 2,98, 2,99. Acabamento primoroso da suíte, como você pode estar observando. A cerâmica imitando madeira. Mais à frente, nós temos a nossa esquerda. O segundo quarto, como você pode estar observando. Muito bom. Banheiro social. Um finíssimo acabamento, tá? O terceiro quarto. De tamanho excelente também. Então, você saindo aqui. Olha que visão que você tem da sala, que coisa fantástica. E olha isso aqui. Olha o tamanho dessa cozinha. Você não está entendendo. Olha o tamanho da cozinha desse imóvel, pessoal. A cozinha é simplesmente fantástica de cair o queixo. A casa ficou simplesmente maravilhosa. Você tem aí uma cozinha gigantesca, tá? Bem aqui. A área de serviço coberta. Caso você deseje, pode estar fazendo aqui a área de churrasquinha. Jogando a área de serviço mais no canto. Você tem um bom espaço aqui atrás ainda. Chegando aqui, ó. Olha a visão que você tem daqui desse corredor de cá. Então, você tem um bom espaço aqui atrás ainda. Circulação livre. A casa é totalmente dependente. Tem um corredor largo de acesso aqui. E aqui, na frente. Olha a fachada desse imóvel. Que frente fantástica. Enorme a casa. É fantástico. Simplesmente fabuloso o imóvel, tá? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ficou interessado. WhatsApp. 9-9-3-5-7-4-4-7-7. Curta a nossa página no YouTube. Você que segue a gente nas redes sociais. Gosta do nosso trabalho. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Sérgio Luciano. Ative o sininho para você receber as notificações de vídeo. O valor desse imóvel. Apenas R$ 180 mil. Entradinha média em torno de R$ 33 mil. Com a renda acima de R$ 2,800. R$ 3,000. Parcelamento da entrada em até 10 vezes. Sem juros. Então, não perca tempo. Entre em contato. Porque eu quero ver você de casa nova.